Música A Central Única dos Trabalhadores, com o apoio do deputado Humberto Aydar, realizou na noite desta quinta-feira uma audiência pública com o tema Remuneração Variável, a chantagem das empresas e das doenças dos trabalhadores de call center. A remuneração variável funciona como uma recompensa por desempenho, mas não substitui a remuneração fixa, explica o secretário da Federação Interestadual dos Trabalhadores e Pesquisadores em Serviços de Telecomunicação, Tiago Ribeiro. Segundo ele, as empresas não têm transparência nas metas. Acaba impactando muito na questão da saúde dele, né? E temos que fazer esse debate também, pensando também na transparência dessas metas, né? Porque não é que nós estamos defendendo que retire totalmente, né? Mas nós queremos que tenha transparência nessas metas, que o trabalhador participe da formulação das metas. Uma palestra com o tema Gestão como Doença Social foi apresentada aos participantes. O psicólogo do trabalho, Vitor Barros, disse que a palestra tem como foco alertar as empresas e a sociedade de que este modelo de gestão deixa o trabalhador doente. Mesmo tendo as leis trabalhistas, o Ministério Público do Trabalho, a Delegacia do Trabalho e o sindicato, ainda assim a gente tem um movimento dentro desse contexto de trabalho que ele é bastante opressor e gera muitos adoecimentos. E esses adoecimentos, esses afastamentos também geram gastos públicos, né? Uma pessoa que fica afastada pela INSS, ela está gerando um gasto público. Mas a empresa que causou esse dano ao trabalhador, que fez com que ele ficasse afastado, ela, de certa forma, não é tão penalizada como a população é. Legenda Adriana Zanotto